Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. E iniciando mais um vídeo aqui no Ateliê Crochê da Gil e hoje eu trago novidades. Quem tá acompanhando lá o meu canal de vlogs já viu, né, gente? A novidade aí, né? O ateliê está de cara nova, graças a Deus. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá. E também vou mostrar, gente, uma comprinha que eu fiz numa loja maravilhosa. O nome já diz, né, top, porque é top mesmo, gente. Eu vou falar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, né? Eu comprei, eu acho que seis ou sete cones, gente, de uma marca assim que eu tava doida. Aliás, duas, né? Veio um de uma marca e o restante de uma outra marca que eu tava, assim, ansioso pra que chegasse, né? Pra eu poder já experimentar. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui a cortina, gente? Sim, o Lucas colocou a cortina no ateliê que tava precisando, né? Porque na parte, assim, da manhãzinha bate um sol gostoso, mas um sol ardido. E aí a iluminação também não fica muito boa, né? Então, se você tá chegando aqui nesse momento, não conhecia esse canal, muito prazer, eu sou a Gilmara, seja bem-vindo aqui no meu canal. Aqui, gente, é o canal de passo a passo. Vídeo, aulas super fáceis de fazer, né? Tem playlists aqui de várias videoaulas. De videoaulas de flor, de crochê, né? Várias florzinhas, vários modelinhos de flores. Jogos de banheiro, passadeiras. Gente, tem muita videoaula legal e super fácil mesmo de fazer. Então, convido você pra depois que acabar esse vídeo, né? Entra aqui na minha página, vai lá em playlists e dá uma conferida nas aulas que tem lá já, tá bom? E é isso. Eu vou... Antes eu vou deixar passando pra vocês um vídeo bem rapidinho do Lucas montando as minhas prateleiras, gente. Porque eu comprei duas prateleiras de madeira pelo Mercado Livre. Eu ia comprar de aço, mas é muito caro, gente. É um absurdo. Isso porque eu vi numa lojinha de segunda mão aqui na minha cidade. Eu falei, oxe, se o preço de segunda mão já é esse, imagine de uma nova, né? Então, desisti dessa ideia. Aí o meu esposo encontrou no Mercado Livre essas duas prateleiras. E as duas, gente, vem duas prateleiras. Elas vêm desmontadas, mas é super fácil de montar. E as duas por 174, 176, uma coisa assim. Duas prateleiras por 174 e pouquinho, gente. E aí, como acima de 70 reais o meu esposo não paga o frete, não foi pago o frete, né? Eu vou deixar primeiro o videozinho passando. Quem acompanha lá o canal de vlog já viu em primeira mão, né? Muito antes daqui. Porque lá é os bastidores da minha vida com crochê, gente. O vídeo que eu fiz sobre desmontando e montando ateliê tá topíssimo. Se você quiser, né? Depois entra aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem no título do meu vídeo, gente. Já vai aparecer a descrição. E aí eu vou deixar o link do vídeo pra vocês assistirem, tá bom? Ficou muito legal. Então, eu vou deixar passando aí um pouquinho, né? Pra vocês verem do que foi, o que rolou. E daí, em seguida, eu já venho mostrando pra vocês como é que tá aqui a carinha nova do ateliê, tá bom? Já deixou seu like? Deixa um like. E já deixa um comentário pra mim se você gosta desse tipo de vídeo, né? E é isso, gente. Vamos lá? Então, gente, eu mostrei pra vocês um pouquinho do que rolou aqui por trás dos bastidores, né? E agora, as prateleiras prontinhas, ó. Montadinhas, prontinhas, gente. Arrumei aqui, né? Os meus barbantes. Até o Lucas brincou. Vamos ver até quando, né? Porque eu sou a desorganização em pessoa. Mas olha, gente, que gracinha. Duas prateleiras dessa por cento e setenta e poucos reais, gente. Acho que é cento e setenta e seis. Depois eu confirmo com o meu esposo se é isso mesmo. Se eu conseguir, eu vou pegar o link, né? Do Mercado Livre, que tem essas prateleiras. Eu deixo aqui na descrição do vídeo. Mas quem quiser saber mais, gente, eu vou deixar uma fotinha aí da prateleira, ó. Vocês podem entrar lá no site do Mercado Livre e procurar, tá? Vale a pena, viu, gente? O material é muito bom. É melhor até do que essa que tá aqui do outro lado, ó. Que é a prateleira que o marceneiro fez aqui na minha cidade. Acho que eu já tenho uns quatro anos essa prateleira aqui, gente. Ela é mais alta. Porém, o material dela não é muito bom. Ele vai descendo, assim, a tabuinha, né? Esse aqui eu já achei bem resistente. Olha, eu coloquei vários barbantes. Deixei esse espacinho aqui pra tá colocando a minha plaquinha do YouTube, né? Que ela ficava escondidinha. Vocês nem viam quase, né, gente? E ali também coloquei a Bíblia, ó. Palavra do Senhor, né, aberta aqui nos Salmos. Essa fotinha aqui, gente, é antiga, né? É as minhas meninas e Mariana, ó. É a Heloísa, Giovanni e Mariana. Eu preciso estar fazendo uma foto atual, né? Essa galinha fofinha aqui foi minha sogra que fez de presente pra Mari. Gente, olha que linda. É a sogra também. Faz crochê, olha que coisa linda. E aí, coloquei aqui, né? Quando a Mari quer brincar, ela pega, brinca, brinca. Aí, quando ela esquece, eu guardo aqui de volta. Pra ter um cuidado, né? Pra não sujar, porque olha que coisa mais linda do mundo. Esse daqui também foi a sogra que fez, ó. É um cheirinho, né? Tem um sabonete aqui. Nossa, fica bem cheirosinho aqui o ateliê. E aí, eu consegui arrumar, gente, ó. Aqui estão os meus barbantes. Aqui é alguns que estão fechados, ó. Até os que chegaram da lojinha tá aqui, gente. Eu já vou tirar pra mostrar pra vocês. E aqui embaixo tem alguns que estão fechados, mas a maioria eu coloquei um saquinho pra não ficar pegando pó. Nessa caixa de papelão aqui, as sacolas, né? Pra fazer os envios aqui mesmo na minha cidade. E aqui é aquele saco inviolável, aquele saco preto, que eu uso pra fazer envio pro correio, né? Tem dois tamanhos aqui, gente. Tem o menor e o maior, tá? Então, tá assim organizado, né? Espero muito que vocês gostem. Se animem comigo, né, gente? Vamos dar uma organizada no nosso espaço, né? E aqui tá outra prateleira, ó. Aqui eu já tinha mesmo, né? Ó. Coloquei umas caixas, né? Organizadora. As peças de encomendas e algumas de pronta entrega, embaladinha. Essa mesa aqui ficava na cozinha, mas daí nós conseguimos uma outra mesa. Eu trouxe ela pra cá. Aqui embaixo há os cones que eu tô separando pra fazer mais aí um vídeo, né? Da hashtag Lacrando com as Sobras lá do canal da Luana, do Ateliê Luartes Crochê. Ali tem mais baguncinha de crochê. Aqui as peças que eu tô produzindo, né? E é isso, pessoal. Ó. A impressora. Aqui tá os meus multicolor. Os meus enfeites. Ali em cima, acho que é duna. E tem alguns multicolor também, né? E tá assim o meu cantinho, gente. Eu espero que vocês gostem aí, né? Vamos ver até quando vai ficar essa organização. E agora eu vou pegar, então, os barbantes pra você ver. Pra vocês verem, né? Da comprinha que eu fiz. E já vou falar a loja. E também vou deixar os contatos, né? Da loja pra você que quiser também tá adquirindo. E aqui tá a comprinha que eu fiz, minha gente. Olha só, eu tava doidinha pra experimentar essa marca aqui, ó. Fial. Eu vejo muito a Itela, do canal Itela Crochês, né? Falando aqui da Fial, que ela usa bastante. E o Cadore tem muitas meninas usando, né, gente? A Lorena tá usando muito. Eu acho que quem usa também aquela Encantada Crochetaria. Gente, tá uma... É assim, uma febre, né? Bastante pessoas aí, artesãs, estão usando essa marca aqui. E eu queria muito testar o colorido. Porque o Cru eu comprei já uma vez. E eu gostei muito, né? Só que colorido eu ainda nunca tinha usado. Aí, eu pedi, gente, na loja Top Crochê Armarinhos. É uma lindona que ela tem canal aqui também no YouTube, né? Eu vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo. Vou deixar também no título aí do meu vídeo, tá? Se couber, né? É Top Crochê Armarinhos, da Lu Ribeiro, tá, gente? Ela tem uma loja maravilhosa. Não é só barbante que ela vende, né? E, aliás, não é só Cadore Fial. Tem várias marcas lá que ela trabalha. É com o Brasil, é... Teste o Piratininga, aquele Olinda, sabe? Então, e os preços lá tá muito, muito top, gente. Olha, esses daqui, eles têm 600, 700 metros, ó. Eu pedi o bege, veio o bege bem clarinho. Tá quase que uma areia. Tá maravilhoso. Eu tô louca pra começar a fazer minhas bases com esse aqui. Mas eu precisava gravar o vídeo primeiro antes de abrir, né? O azul, claro, gente. Olha, eu pedi dois. O rosa bebê também pedi dois. Olha que tom espetacular que tá esse rosa, gente. O azul também tá muito top. E aí, da Fial, eu pedi um apenas, ó. E veio escrito caramelo, ó. Ele tá mais fortinho aqui que o bege, né? Deixa eu ver, gente. Ó. Ah, bem diferente, né? Tá bem escuro esse aqui. Então, foram essas cores que eu pedi. E saiu a R$21,90 ou R$21,95, gente. Eu deixo o preço bem certinho passando aí na tela. E vou deixar também a foto que tem o contato da Lu, tá? Que é a Top Crochê Armarinhos. Essa loja fica no Paraná. Eu moro no interior de São Paulo e veio bem rapidinho mesmo, gente. Então, vale super a pena, né? Entra em contato lá com a Lu. Passa o seu CEP. Ela vai... Ela faz a cotação do seu frete, né? E você pode tá vendo outras marcas também que ela trabalha. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz aqui, né? Com essas cores top das galáxias. Eu não vejo a hora de começar a usar pra falar pra vocês se é isso tudo mesmo. Porque o que eu vejo é só elogios. Tanto aqui do Cadore quanto do Fial, gente. Aqui na minha cidade eu não encontro... Mas eu não encontro aqui essas marcas, gente, na minha cidade. Mas aí, como a Lu é lá do meu grupo, né? De crochê. Ela tem a lojinha. E aí, eu fiz o meu pedido lá pela loja da Lu. Top crochê armarinhos. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o arroba do canal dela. E também tá passando aí na tela pra vocês os contatos, né? Pra você que quiser também tá fazendo aí a sua cotação de frete. Ver a quantidade de barbante que você quer comprar, gente. Olha que top. E não é só de 600 metros, não é? Ela trabalha com 1 kg também. E tem outras marcas, né? Como eu falei pra vocês. E é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu convido vocês também pra me seguir no Instagram. Tô fazendo vendas por lá. Então, se você quiser comprar comigo, né? Tem os kits revendo aí. Eu já trouxe o vídeo, gente. A partir de 4 kits, eu já fecho o pacote. Pra fazer aí a preço de atacado, né? Então, vale muito a pena. Quer tá sabendo mais sobre isso? Volta aí alguns vídeos, né? Que tem o vídeo que eu expliquei bem certinho sobre revenda, tá? Com flor, sem flor. Os modelinhos que eu estou fazendo, tá bom? Lá no meu Instagram também, né? Tô divulgando bastante. Vocês podem me chamar lá no direct. A gente conversa. E eu deixo todos os links, gente, na descrição do vídeo. Do meu Instagram. Do meu contato pra venda, né? Do meu WhatsApp de vendas, tá? E eu vou ficando, então, por aqui, ó. Espero muito que vocês tenham gostado do meu... Do novo... Da nova cara aqui do meu espaço, né? Do meu ateliê. Olha só. Fazer um tour bem rapidinho aqui, gente. Um giro bem rapidinho aqui, pra vocês não ficarem tontos, né? E é isso. Eu vou finalizando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.